Oi, meus amores, tudo bom? Iniciar mais aqui um vlog pra vocês, pra nós, né? Retratar esses dias, como é que tá sendo aqui. É, gente do céu! Casa aqui de casa, a gente consegue manter limpa, mas organizada é impossível, sabe? Impossível! Eu assisti sempre os vídeos da Flávia e Kalina, quando eu ainda tava grávida, da Lécia, faz assim, ai, que casa bagunçada, gente do céu! É limpinha, mas é bagunçada. Gente do céu, parece que você não conseguia nem andar ali dentro e eu vi aqui, eu vi o Ricardo, a mãe dela, todo mundo vai ficar pensando, ai, porque esses povos não se reúnem e organizam essa casa, gente? E ela já com o Henrique no braço, né? Agora eu entendo, gente, falta tempo, olha, aqui em casa também somos três adultos e duas crianças, mas esses três adultos não dão conta de duas crianças, um cachorro e uma casa. Só pra você ter uma ideia. Tem gente que consegue, tem, no resto é dúvida. Mas tem pessoas assim como nós, que não conseguem dar conta de tanta coisa. Por exemplo, aquela mamãe Amélia, não sei se vocês assistem ela aqui no YouTube. A mulher pariu com 15 dias de cesar, a casa já tava toda em ordem, tudo tranquilo, a rotina dela já tinha voltado e ela com recém-nascida e praticamente um bebê, né? Porque a outra menazinha dela deve ter uns dois a três anos. E tudo em ordem já, tudo, sabe? Sim. Eu fiquei, uou! E aqui em casa tem um de oito e agora a Alessia de três semanas, mas, gente, eu não consigo dar conta. Sozinha. A Alessia tá sofrendo de cólica, demais. O Marco tá com uma gripe tremenda. A Chanel, minha cachorra, tá com ciúme no último grau. Meu marido até de férias tá pra ajudar a gente. Pegou agora férias, agora nesse mês de dezembro, agora o finalzinho. E eu tenho uma menina aqui em casa, minha amiga. Gente, mas é difícil. A casa aqui de casa, como eu disse, tá limpinha, mas ó a bagunça, ó a bagunça. Esse aqui é o quarto, aqui é o quarto do closet da casa, onde eu guardo as coisas. Ó, é roupa separada pra lavar. É a cadeira do carro da neném. As coisas da decoração do Natal, que eu não tive nem como colocar na casa. Roupa pra passar, roupa pra guardar. Gente, e se vocês verem lá dentro? Lá dentro é que tá mesmo. Eu aproveitei agora que a Alessia deu um tempo em tá dormindo. São, acho que são dez horas, quase isso, se não for, é quase dez. E eu vim aqui pra esse quartinho pra organizar, porque como a minha mesa saiu lá de dentro, veio pra cá, tá pegando muito pó, porque quando era lá no meu quarto, eu limpo o quarto todo dia, né? Então, todo dia, consequentemente, eu limpava a mesa. Agora, isso não acontece, não. Eu limpo a mesa todo dia. Daí, eu tô ajeitando aqui o meu cofre, que eu tenho um cofrezinho onde eu guardo as minhas joias. E eu tô dando ajeitadinha nele. Achei um pinça, achei um brinco da chanela. E achei, não, que eu não tava perdido, tá no cofre, né? E vou ajeitar aqui pra vocês lavar os meus pincéis, que já, ó, há tempos que eu não lavo pincel aqui em casa. E é, assim vai? Assim vai, meu povo. E a gente vai se virando, né, gente? Ó, tirei fora da caixinha, o ouro tá ficando sujo. Vou ajeitar aqui pra entrar. Então, vamos lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei. Ontem foi meu aniversário, dia 27 de dezembro, né? Eu fiz 30 anos. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei do marido. Eu ganhei esse conjuntinho aqui. De cordão, pulseira. Tá? Esse brinquinho. É tudo esvaroski, gente, tá? Aí ele me deu de presente no comboquê de rodas, sabe assim? Dos meus 30 anos. E eu ganhei também mais alguma coisa da minha amiga, da minha futura comadre. Já, já eu mostro a vocês também, tá? Deixa eu ir lá. E agora eu tenho que ir caçar espaço aqui, né? Pra guardar. Porque meu corpo, graças a Deus, tá? Recheado. Aí, deixa eu ir lá. Um dia, quem sabe eu mostro a vocês. Quem sabe? Mas é legal. Tudo é herança pra Alessia. Ontem mesmo eu tava dizendo pra minha amiga que eu tenho um solitário que ele me deu de... De neivado, né? Um diamante. Coisa mais linda. Tão delicada. Vai ser o presente da Alessia de 15 anos. Que eu vou dar pra ela. Se ela tiver cuidado, né? Se ela for uma moça, cuidado as como eu sou. Não, mentira. Não sei o cuidado as não. Porque o mais perco é joia. Que o mais perco é joia. Pisseirinha pra Alessia. Não botei até porque ela é muito tico-tica, né, gente? Seis semanas, ela ainda é muito zangada. Esse é o mesmo. Aqui é a do Marco. Esse aqui é do Marco. Ah, é isso, gente. A rotina que faz da loucura. Eu quero fazer um vídeo retratando a rotina com as duas crianças, né? Como que tá sendo. Porque vem um, vem o outro. Vem um, chora o outro. Vem o cachorro. Tá loucura. Então, vou terminar de organizar aqui. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Vem o cachorro. Ele hoje adora, né? Amor! Amor! Aqui é o quartinho do Marcos. Isso aqui tudo é roupa que eu tenho pra separar, pra lavar. Olha só. Diga oi, Marcos. Oi! Eu acho que isso não vai caber aí, não, Marcos. Você tem que organizar. Levanta essa caixa aqui. Isso, aí bota aqui. Porque ele já tá desorganizando tudo de novo. Assim. Agora, prova fechável, esse fecha. Então tá. Olha, gente. Olha, 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 olha. Ai, Jesus, vocês não têm noção. Ainda tem algumas coisas do Natal pra tirar, sabe? Tá tudo horrível. Olha aqui, olha. Olha meu quarto. Aí, olha, olha, olha. Oh zien we ovi, Texas. Ah, já, já, já. E aí, olha. Não, 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 não. Não, 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 não. A vó torta, é. É aquele tapetinho de atividades, que é de zero mês. Aí ela ganhou. Aí eu botei aqui dentro do becinho por enquanto. Então, lá vem o Marco. Agora a gente vai almoçar. Diz oi. Oi. Aí você chegou toda suja, mami. Chegou toda suja. A casa tá essa bagunça. Aí, 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 aí. Olha só, a bagunça que tá no meu quarto. Que é o becinho da Alessia. Ela dorme aqui a noite toda, né? Quer dizer, não dorme, né? Bibi com sono. Oi? Não, tô gravando o vídeo. Aí, de manhã, quando é cinco horas, minha casa é muito fria. Daí eu coloco ela comigo na cama. Porque ela, ela se treme de frio, sabe? Por mais que eu coloquei essas pedrinhas aqui aquecidas e tal. Mas ela se treme de frio. E alguém tá com ciúme demais. Janel? Você tá com muito ciúme da sua irmã. Mas ela dorme aqui a noite toda. Quer dizer, ela não dorme, né? Ela bibi com sono. Pedacinho, pedacinho. É aqui dentro. Tá? Aí, quando meu filho sai pra escola de manhã, eu faço isso aqui, ó. Quando meu filho e meu marido saem pra trabalhar. Porque o Marco, ele tá dormindo com a mamãe também, sabe, gente? É, o Marco tá dormindo com a mamãe. É assim. Então, esse aqui é o colchãozinho. Ó. O colchãozinho do becinho. Esse aqui eu vou tirar pra lavar. Vou botar lá embaixo. Esse é o colchãozinho do berço, ó. Tá? E eu passo quase o dia todo assim, minha gente. De pijama. Eu estou com... É... Como fala? 11 dias pós-parto. A barriga ainda tá muito inchada. Porque meu útero tá voltando aos poucos pro canto. Tá? Mas... Aqui tudo ainda é útero, ó. Mas tá tudo bem, que a parteira disse. Tá mole, né? Claro. Afinal, passou... 39 semanas e 6 dias... Não, 38 semanas e 6 dias um bebê aqui dentro. Né? Gente, eu acredito que eu já tô com saudade de estar grávida. Eu tô. Sabe? Tô com saudade, mas... Vai passar. Então, deixa eu terminar aqui de cuidar, gente. Enquanto ela tá ali quietinha com a tia Nara. Oi, meninos. Então... Aí, tamo aqui na cama. O ângulo do vídeo não vai ficar muito bom, não. Mas é o que eu tô podendo ter agora, no momento. Tô trocando aqui a serelepe. Que tá de um meizinho. E aqui o Marco Luca. Aqui o Marco Luca com a mamãe, que tá de férias. Né, Marco? É. E... Vim aqui rapidinho pra encerrar o vlog de hoje, né? É um vlog que tá meio espedaçado, né? Assim, um bocadinho dessa semana. Um bocadinho da semana passada. Mas o importante é que eu tô conseguindo gravar, sabe? E eu preciso finalizar esse vlog pra poder gravar o relato de parto. Muita coisinha pra falar pra vocês de como foi a chegada dessa princesa. Foi, princesa? A chegada da princesa no susto. A chegada da princesa foi no susto. Susto nada. Que todo mundo já tava esperando que eu podia vir a qualquer momento. Aqui tá minha pequena. Tá com um mês, hein? Fez um mês ontem, dia quatro. Né, Celerepe? Mama, muito, 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 muito. Então é isso, meus amores. Eu só queria... Ai, gente, vai isso aqui do meio. Só vim aqui rapidinho. Pra encerrar mesmo esse vlog. Agradecer a vocês por estar sempre aqui comigo, com a minha família. E sempre relevanar a ausência dos vlogs. Ou quando eu apareço assim, com essa coro, né? Se antes, na gravidez, eu já aparecia assim, de qualquer jeito, imagina agora que eu tô, né? Parida. Né, meninão? Meninão de mamãe que eu amo. Eu tô com um mês, meninas. Eu tô com um mês. Sábado, a gente tem a primeira consulta dela com o pediatra, porém, não vai ser consulta pra tomar injeção, não. Vai ser vacina, não vai ser só pra fazer ultrassom dos ossos, essas coisas todas, né? Isso, mãe! Isso, mãe! Conversando. Então é isso, tá bom? Eu deixo vocês com aquele cheiro no cangote, aquele abraço apertado e o meu, muito obrigada. Tá bom? Dá um likezinho aí, amor. Por favor, amiga. Beijos. Tchau!